E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo aí? Estamos aqui hoje, fim de semana, mais uma manutenção aqui de um micro-ondas braço-tempo deixei ele aqui de meio de lado aqui com braço-tempo touch o que aconteceu? Ele não estava esquentando o cliente falou que não estava aquecendo aí ele já levou o pó eletrônica, cobraram um pouco o auto dele e trouxe aqui pra gente entendeu? Pra fazer a manutenção dele a princípio eu peguei que não estava esquentando, na hora que eu abri ele já vi aqui o magnetron também ele está em curto mas eu quero falar hoje sobre esse problema que está aqui o que aconteceu aqui chamuscou aqui pegou fogo aqui no terminal essa aqui é a alimentação do trafo entre os 220 aqui e esse é o cabinho que estava nele isso não é raro acontecer é bastante comum acontecer isso aqui tá vendo? qual a dica que eu tenho pra você que está em casa pra você que está em casa, não pra técnico pra você que está em casa aconteceu isso aí você abriu e viu que está queimado ali entendeu? você sempre olha lá no cantinho assim ó que fica aqui fica esses dois aqui ó conectado aqui no transformador entendeu? aí você olha se tiver assim ó queimado você vai cortar aqui emendar outro entendeu? bem emendado passa uma fita isolante tá? aí você coloca o transformador no lugar dá pra você tirar o transformador porque tem quatro parafusos aqui embaixo você vira ele de lado um, dois, três, quatro tem uns furinhos dele certinho aqui ó tá vendo aqui ó aqui entendeu? aí não tem outro depois você coloca no lugar de volta desconecta os cabos aqui antes você tira uma foto pra você não se perder na ligação antes de você fazer isso você vem aqui fecha o curtain é aqui ó nos contatos aqui do capacitor entendeu? pra descarregar ele pra você não levar choque senão você vai ficar com a mão dormente o dia inteiro entendeu? é bem chato esse short capacitor enfim no meu caso aqui eu como técnico se eu recebo um produto desse aqui o que eu vou fazer aqui? eu vou lixar aqui? não eu vou trocar né pessoal isso aqui eu troco pra não ter problema futuro tá? mas você que tá em casa não tem condições de de mandar arrumar ou fica longe o que você vai fazer? você vai pegar uma lixa aqui tá? quando não ficar muito feio tá? ele ainda tem contato aqui ainda tá? com o terminal não chegou a derreter só aqui por causa daquele do cabo lá ele só queimou aqui por causa do cabo mas aqui ficou meio preto tá? deixa eu ver se dá pra focar mais aqui esse celular esse celularzinho aqui tá uma benção hoje tá? aí pessoal acho que focou legal beleza? então tá vendo? ele queimou até essa manta tinha térmica ali ó só pelo térmico ali aí aqui o contato ainda tá inteiro tá? por que que eu vou trocar? porque pode ser que tenha problema futuramente mas pra você que tá em casa aí você vai lixar ele colocar o contato só se você não quiser arrumar ou comprar outro ou então você vai no ferro velho aí entendeu? pega o micro-ondas velho usado lá e tira o transformador e coloca tá? coloca outro cabo novo lá um conector vem aqui lixa bastante aqui pra poder tirar essa sujeira e voltar até o contato olha como é que é o outro aqui ó bem limpinho tá vendo? lixou aqui conectou de volta fechou o micro-ondas lá tudo vai funcionar normal beleza pessoal? aí você assume o risco se caso der problema de novo entendeu? não que vai dar problema agora mas como técnico a gente não coloca tá? não faz esse serviço assim de lixar e colocar de volta é melhor trocar porque já queimou aqui entendeu? mas se você quiser trocar também não tem problema só ir lá e comprar beleza? porque geralmente você encontra um desse aqui de 50 até 40 reais você arruma um transformador desse até 100 reais tá? dependendo do lugar que vende aí então é só é simplesmente isso aí pessoal não aqueceu você olha bem os conectores beleza? e é isso aí gostou? curte, compartilhe se inscreva no canal valeu é nóis